E ainda no Rio de Janeiro, a presidenta Dilma Rousseff inaugurou no hospital Miguel Couto mais uma coordenação do programa SOS Emergências. O programa foi lançado no ano passado para ampliar e qualificar o atendimento nos hospitais. Edson veio buscar atendimento para o irmão no hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Ele está com um problema muito sério cardíaco, está precisando fazer uma cirurgia, ser medicado de um modo geral. O Miguel Couto é o principal hospital da rede pública de saúde para atender a população da zona sul do Rio de Janeiro. Hoje foi inaugurada uma coordenação de emergência, um novo prédio para desafogar o pronto atendimento do hospital. Às vezes aqui, principalmente no final de semana, fica bastante cheio à noite. Então ali do lado abrindo vai ficar melhor, porque as pessoas vão ser atendidas mais rapidamente. A presidenta Dilma Rousseff e o ministro da saúde, Alexandre Padilha, participaram da inauguração e fizeram uma visita às instalações da coordenação de emergência, que amplia o atendimento do hospital com 57 novos leitos, sendo 34 de atendimento intensivo, UTIs. Só é possível manter esses leitos, porque o Ministério da Saúde, inclusive, repassa o dobro de recursos para cada um desses leitos de UTI, porque eles vão ficar como retaguada para os grandes problemas de emergência na cidade do Rio de Janeiro. O Hospital Miguel Couto é beneficiado pelo programa SOS Emergências, lançado pelo governo federal no ano passado, para melhorar e ampliar o atendimento à população nos hospitais públicos. A meta é que até 2014, as unidades de pronto-socorro dos 40 maiores hospitais do país sejam beneficiados pelo programa do Ministério da Saúde. Cada hospital que participa do programa recebe mais de 3 milhões e meio de reais por ano para o custeio das unidades.